Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, eu trago uma notícia muito boa pra vocês, eu acho até que vocês já estão sabendo. Foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é, e nós aqui do aprovário também estaremos juntos nessa preparação, nessa caminhada, para também alcançarmos aí vários aprovados neste grande concurso que foi publicado. Olha só o que o edital trouxe aí pra gente, na tela pra vocês. Edital da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o cargo é o técnico legislativo 2, cuja exigência é o nível médio. A remuneração, olha, 3.187,25 reais, mas não é só essa remuneração não, tem também auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. O concurso trouxe aí 52 vagas para ampla concorrência, mais 5 vagas reservadas para deficientes. A carga horária de trabalho, pessoal, do técnico legislativo 2, olha que interessante, são 6 horas diárias ou 30 horas semanais. E esse edital, ele trouxe para o cargo de técnico legislativo 2, as seguintes disciplinas e conteúdos. Nós teremos aí português e redação, onde teremos aula com o professor Ricardo S., professor Ricardo S., que é um professor já muito conhecido, professor aqui do aprovário, um da casa. Teremos raciocínio lógico com o professor Valmi do Carmo, professor Valmi do Carmo também, um professor altamente experiente, gabaritado e que já prepara aí, ó, pessoal há muitos anos, há mais de 20 anos aí, preparando candidatos para concurso na disciplina de raciocínio lógico matemático. Eu estarei com vocês, estarei com vocês aí no direito constitucional, a Tatiana Cordeiro estará com vocês no direito administrativo e o professor André Maia estará com vocês na administração pública municipal. A prova vai ser no dia 18 de fevereiro de 2018, então traz aqui para mim. Pessoal, temos muito tempo para trabalharmos todo esse conteúdo com qualidade. E saibam vocês que nós vamos fazer isso, nós vamos ir no edital ponto por ponto, vamos trabalhar exercícios, vamos deixar vocês preparadíssimos, não vai faltar um itenzinho do edital, ok? Aguardo vocês aqui e para vocês acessarem as informações do nosso curso, na tela para vocês, olha só, o nosso site é www.aprovariononline.com.br. Esse que está aparecendo aí para vocês na tela, olha, já tem até uma publicidade da, deixa eu chegar lá, temos já até uma publicidade da Câmara Municipal aí com os professores, ó, André Maia, Valmido Carmo, Tiago Torres, Tatiana Cordeiro, Ricardo S., que seremos nós, estaremos junto com vocês aí, ok? Temos cursos, temos cursos aí da Câmara Municipal, completo, técnico legislativo completo presencial, temos o completo online, temos o completo aos sábados e traz aqui comigo. Também teremos módulo isolado de raciocínio lógico e também teremos um curso de exercícios. O nosso curso completo vai começar em outubro, seja presencial online, começará em outubro, ok? E o presencial vai acontecer de segunda a quinta. E na sexta nós teremos um curso de exercícios, ok? Quem não puder fazer durante a semana vai poder fazer um curso completo também aos sábados e aos sábados, claro, vamos ver todo o conteúdo programático, ok? Eu aguardo vocês aqui, um grande abraço para vocês, até já! Tchau! 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 Tchau!